Música O que você está aqui? Aqui o boy! Tem que gritar, hein? É o que? Eles são! Olá, galera! A companhia me ajuda a cantar Porque será que eu tenho dito pra você Ai, felícia A vida eu tenho nada Pra mãe Cara, sou muito lindo Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Hoje eu vou pegar geral Eu vou, eu vou Hoje eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Hoje eu vou pegar geral Eu vou, eu vou Hoje eu vou Nós somos exclusividade no canal E quem sabe me ajuda a cantar, hein? Porque eu não aguento mais Briga com a mulher Eu não aguento mais Agora virou moda E tá tudo normal A onda do momento Hoje eu vou sair com ela Não quero que ela me xingue Eu não aguento mais Eu não aguento mais Essa vida de cabaré Agora virou moda E tá tudo normal A onda do momento É troca de casal Hoje eu vou sair com ela Eu quero que ela me xingue Sabe quando que a gente vai, amor? Pra casa de sumingue Pra casa de sumingue Eu não sei o que eu vou te dizer Ixi, mano Tu é podrinho Para o reverter Essa é pra morrer Que eu vou Vou passar pra ti Eu vou passar um juiz Sai, porra Merda, mano Eu vou passar um juiz Senta bem, devagarinho 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 Senta deiiiiiii Vagarinho Senta bem, devagarinho Senta bem, devagarinho Devagarinho O canabe tá cantando Hoje eu não tô com medo Falto dessa menina Mas que posição é essa O canabe tá cantando Hoje eu não tô com medo Para todas as menina Que posição é Pra rapaziada da equipe Ciclone Efeitos especiais Os meus caras aqui agora E o que vocês vão ver É só aqui a Ciclone, tá? Preparé Senta aqui O canabe tá cantando O canabe tá cantando Hoje eu não tô com medo Para todas as meninas O canabe tá cantando Hoje eu não tô com medo Para todas as meninas Só tá cantando Você vai ficar de novo aqui hoje? Ciclone, ticlone, 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 ticlone... Devagarinho, devagarinho Eu vou te falar que o bagulho tá sério Eu não tô de brincadeira Muito obrigado os corações Eu vou mandar a minha saideira Porque o bagulho é sério Acredite se quiser Por favor levanta a mão Quem gosta da música é do cabaré Eu vou te dizer Aquela que levou pro seu Esqueça o cabaré Vamos partir pro modelo Não cantei Isso é molebre, vou discutir Mas não, eu tô brincando Eu vou te falar que o bagulho tá sério Eu vou te falar que o bagulho tá sério Deve ter equipe psicone Pode vir que hoje tem De alguém vai te chamar Então vem 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 Muito obrigado de coração É aquele que nos conduz E o bagulho tá sério Que é 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 o bagulho tá sério Obrigado.